Que lindinha, vamos tirar do pacotinho. E eu posso tirar o meu? Pode, pode abrir, quer ajuda aí? Olha assim que o seu caminhão romero tem. É! Olha aí, olha. O caminhão é romero. Adê, eu posso ficar com ele quando eu soro. Oi, amigo. Tchau, amigo. Tchau, tchau, tchau. Vamos, vamos lá. Olá, minha gente. Sejam bem-vindos ao canal Fafafran. Hoje vocês vão nos acompanhar, hein? Indo ao cinema para assistir o filme, o novo filme da Disney. Ui, o poder dos desejos, hein? Mãe, não é o Olá, minha gente? Pois é, mudei um pouco hoje, não pode? Mãe, o que é noite? Estou acostumado ao Olá, minha gente? Então tá, vou fazer um Olá, minha gente, pode ser? Pode ser. Vamos lá, Olá, minha gente, então, hein? Nós estamos indo ao shopping que fica pertinho de casa. Olha só, que linda essa vista, hein? Eu consigo? São sete horas da noite. E aí, como é verão, o sol se põe mais tarde, hein? Dá para aproveitar bastante o dia. O dia fica bem longo. O Francisco tá aqui animado, Francisco, para assistir o filme, o cinema? Eu quero esse filme, mas é tipo o meu. Ah, é? O filme começa às 8h20, hein? Vai dar tempo para a gente também comer alguma coisa, né, Fabíola? Uhum. Hum, já tem a ideia do que você quer comer? Não sei. Não? Subway. Ah, Fabiola, viciada em Subway. Se deixar, elas comem só Subway. Vamos ver, se todos quiserem. Pode ser. Então vamos lá. Eita, vai ter festa aqui. É mesmo, hein? Então, vai ter algum evento, hein? O que será? Porque o último evento que eles fizeram foi a Ana Castela. Meu Deus, as paredes lá de casa tremiam. O som era super alto. Mas, antes de começar esse vídeo, já vou pedindo para vocês darem aquele like. Vamos lá. Vamos lá? Uhum. Vem, se for a turminha treinada, gente. Ela que me lembrou. Eu tinha esquecido de falar isso no início. Estamos chegando, mas é o primeiro que eu vou comprar os ingressos. Prepararam, caso escolher as poltronas. E aí sim. Ai, meu Deus. O que foi? Roblox? Hum, show do Roblox, filha. Legal. É o Rebofim. Ih, vai ter Gustavo Limba. Meu Deus do céu. Que tanta coisa. Rebofim. Eu quero Rebofim. Me preparem. As paredes lá de casa vão tremer. Gustavo Limba, meu Deus. Vai ser igual a Ana Castela. Uhum. Show bem. Bem na altura. É 28 de janeiro o Roblox. Ah, é? Hum, quem sabe? 20 de janeiro. Então, como eu estava falando, vamos primeiro comer, depois. Quer dizer, primeiro comprar os ingressos e depois comer. Música Abriu a mochila da escola. Uau. Gente, ainda não comprando material escolar, hein? Vamos fazer um vídeo de material escolar. Meu Deus. Foi linda aquela loja ali. Ingressos comprados e também estrelinhas, gente. Olha isso. Eles deram, filha, estrelinhas para nós escrevermos os nossos desejos nas estrelinhas e colarmos no pôster do filme que tem lá pertinho do McDonald's. Vamos lá? E aí, hoje é terça-feira, gente. Inglutamos bem, hein? Porque está na promoção do cinema. 12 reais. Uh! Está bem baratíssimo, hein? A família toda... Olha, olha o pôster! Olha o pôster! Ai, está ali o pôster? É verdade, bem gigante. Vamos lá? Vem, vem! Vem, vamos! Gente, a Búlia é pura empolgação, hein? A Búlia já sabe o que vai desejar? É conhecer a... Conhecer a Apo, Mauro. Gente, é um youtuber americano que a Búlia adora. Uhum. Ali, Apo. Ah, já tem bastante estrelinha, hein? Uau! Tem que escrever? Tem que escrever, gente. Onde é que eu vou conseguir caneta? Eu não trouxe caneta! E agora? Como nós não temos caneta, nós vamos primeiro comer e vou ver se eu consigo uma caneta aqui na lanchonete, né? Vamos ver se ele tem sorte. Ah, vamos comprar o Mc Lanchonice, porque... Olha aí, ó! Hum! Cuchimelo! Cuchimelo, mentira! É sério! Por favor, Mc Lanchonice, Mc Lanchonice, Mc Lanchonice, Mc Lanchonice, Mc Lanchonice, Mc Lanchonice, Mc Lanchonice! Vai dar três Cuchimelo! Por favor, por favor, por favor! Logo que ela tá colecionando, né, gente? A gente gravou até um vídeo disso. Cuchimelo, pai! Cuchimelo! É? Tá, vamos sentar então que a mamãe vai escolher aqui. Gente, que loucura! Consegui pegar um lápis, não um caneta aqui no McDonald's. E aí a Fabiola vai escrevendo. E olha só que legal! Esquimelo! 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 São os brinquedinhos que vão usar. Olha! 10 Esquimelo! Esquimelo! Coloca 10! Olha ali! A Fabiola vai escolher três! Hã? Ela vai escolher o número 1, que é a abelhinha. O número 5, que é um... sei lá o que que é isso. É uma xalote! É uma xalote! E o número 8, que é uma Fifi, é uma raposa? É! Uma raposa, gente! Pronto, já fiz! A Fabiola se deu bem, hein? Porque ela só quer saber de Cuchimelo. A Fabiola já escreveu. Conhecer a Pamal. Olha a Pamal, hein? Conhecer! O que você, Faltinho? Escreve aí, Faltinho, o que quer dizer? Eu não sei! Pensa... Eu vou escrever o Francisco. Faltinho, o que você quer ganhar, Francisco? Eu não sei! Eu não sei! Você não sabe? Que tal um caminhão-bombeiro? Sim, sim, sim! Pode ser um caminhão-bombeiro. E você, papai? Hot Wheels, com certeza! Gente, eu escrevi, então, esse vídeo. Eu já sei! Já sei, papai, que é Hot Wheels. Eu vou pedir, sabe o que, Fabiola, Cidinha? Eu vou pedir 100 mil inscritos... Eu pedi 10! 100 mil! Em 2024! Eu pedi 100 bilhões! 100 milhões de inscritos? Nossa! 100 bilhões! Que menino! Tá ciôs! 100 milhões de inscritos, nada mal, hein? Mas eu já vou ficar bem feliz se eu conseguir até 2024, até final de 2024. 100 mil inscritos, hein? Vamos lá, pessoal! Vamos compartilhar esse vídeo, vamos chamar a galera pra se inscrever na família Papafranca! Ó, já fiz! 100 bilhões de inscritos! Meu Deus! Que tanto zero, gente! Gente, qual é a população da Terra? É 8 bilhões! Como é que vai ter? Não vai ter que pegar aí outros planetas? 100 bilhões? 100 bilhões ele botou? Bilhões? Ele botou bilhões? Milhões, não? Ele falou bilhões! É bi ou bi? Bilhões! Bilhões? É com 9 zeros! É com 9 zeros? Gente, ele pediu mais do que a população da Terra, 900 bilhões! Então eu vou ter que tirar um zero! Vai ter que tirar um zero, né? Escrevi aqui o meu, então, gente, ó. 100 mil inscritos, o Damião Bombeiro do Francisco, o Fransfostinho aqui, 100 bilhões de inscritos, a Bíblia Afamal, conheceu Afamal e o papai tá lá pesquisando dele na internet, gente, pra nome exato, pra não errar. O papai achou aqui o brinquedo dele, gente, olha aí o que ele quer. Enquanto isso, nosso lanche chegou, hein? Prontinho, ó. 170, 170, vamos lá. A Bíblia, os cuchimelos. Esse aí é a bimbi. Que lindinha, vamos tirar do pacotinho. E eu posso tirar o meu? Pode, pode abrir, quer ajuda aí? Deixa eu tirar o meu filho aqui assim, ó. Olha que lindo da Fabíola. Hum, cadê o outro? Um negócio sobre ela, tá? Você pode ler. Hum, tem aí de queitinho pra não se fixe, um pouquinho. Deixa eu ver as outras. Vamos lá pra você. Ó, abelhinha que linda. Ó. Água. Tá bom dar água, hein, por favor, a gente, tá lá, abelhinha? Quer pegar água pro Francisco e você quer ajuda aí, Faltinho? Sim. É um sanduíche aqui, ó. Esse daqui é um sanduíche pra mim. É um sanduíche pra você? Papai, ajuda ali, papai. Deixa o papai pegar pra você, tá? Hum. Gigante. Hum. Hum, tá gostoso, minha. Tem com carne e tem queijo. É carne e seijo. Hum. Bom? Sim. Muito bom? Sim. Tá. Bora colar esses desejos, hein? Aqui, amor, linda dos Pixi Melons, ó. A primeira estrelinha que eu tenho aqui é a do papai, ó. Pista Hot Wheels. Pega, papai, essas estrelinhas. Vamos lá, gente, pro filme. Gente, não é fácil. Depois de comer, encher o busco e correr atrás do menino. Ai, meu Deus, lá vai. Ó, o passo é aqui, ó. Rápido o passo, hein? Não pode perder o menino de vista. Pensa isso, meu filho. Dá tempo, pode ser devagar, tá? Não tô com medo. Não tô com medo. É bom que a gente já vai queimando a caloria do que a gente adquiriu, né? Acha, princesa, acha? Sim, sim. Cinco pessoas. Cinco pessoas. Isso aí é nosso. Isso aí não, isso aí é só um do papai. É, não são quatro, tá? Obrigado. Falta oito minutos. Aham. Você vai querer? Sim. Assiste tudo ou vai dormir? Agora eu vou conseguir dormir. Vai dormir? É, eu tô... Nossa, eu acho que você vai dormir. Eu acho que sim. Eu não vou. Eu vou. Ai, menino. O Francisco acordou hoje super cedo. Não dormiu à tarde. Soninho veio da tarde, então... Eu acordei. Você acordou? Aham. Eu vou. Porque eu não boto refri aqui, ó. Refri aí? Eu não gosto de refri. Tô só água. Você gosta de água? Bota água aqui. Vou botar água aí? Sim. Não sei. Não dá. Começou. Ai, ai, ai. Vai começar, hein, filha? Não dá. Era uma vez um jovem rapaz que acreditava que não havia nada mais importante do que um desejo. Mas não qualquer desejo, claro. Desejo só que exista algo a mais pra nós. Ai, que lindo. Não gosta disso aqui, Pio. É lindo. É, não gosta. É. Olha lá. A trilha é tão fofinha. É, muito fofinha. É. Acabou. 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 Olha, é bloco de neve. Sim. Criança e Super Mario. Gostaram do filme, crianças? Sim, até gostei do meu amigo. Foi. Encontrou um amiguinho da escola, o Lourenco, né? E você, Fabiola, gostou? Sim. O filme foi bem legal, gente. Bem musical. Tem muitas musiquinhas, assim, pra... Tipo estilo Frozen mesmo. E a princesa acha, é linda, aquele cabelão dela, né, filha? Aham. De trancinha. Não vou contar o filme pra vocês, né, gente? Vale muito a pena, porque fala dos desejos de você sonhar, de buscar, você sonhar com algo, você lutar pelos seus sonhos, ir juntos, né? Quando se tem algo, no caso, no filme, ele tinha uma coisa ruim, uma coisa do mal, as pessoas se uniram pra combater esse mal, então vale a pena, gente. A história é muito bonita. Depois de um filminho, gente, já estamos aqui atravessando a ponte novamente, indo pra casa. Foi legal o filme, a princesa é linda. E chegamos ao final, gente, de mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou do vídeo, deixa seu like. Se você é inscrito, muito obrigada. Saúde! E se você não é inscrito ainda, se inscreva. Faça parte da família Papafran. Beijos! Tchau! 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 Tchau!